O Conselho Monetário Nacional aprovou há pouco a renegociação das dívidas dos agricultores familiares ligados ao PRONAF, o Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar. A linha de crédito de até 30 mil reais vai estar disponível nos bancos para que os pequenos agricultores renegociem as dívidas. Os juros são de 2% ao ano e o prazo para pagar é de 10 anos. Segundo o Ministério do Desenvolvimento Agrário, a nova linha de crédito vai beneficiar 400 mil agricultores familiares de todo o país.